Meus amigos, Ibiapaba Neto, publicitário, Agileu Martins, extensionista, que foi meu colega secretário de agricultura, e lá no DF, eu aqui nas Minas Gerais, me fizeram o desafio do leite. Desafio aceito, até porque meus primeiros passos na roça com meus pais agricultores foi levantar muito cedo e procurar o tia leite. Esse produto que é vida e é delicioso. E eu te recomendo também, além do leite, consumir os seus derivados, como o queijo Minas Artesanal, que eu tive a honra de ser o autor da lei, de um qual o senhor Moreira, que libertou os queijos artesanais do Brasil. E tem outro projeto meu tramitando na Câmara, obrigando o governo a comprar com recursos públicos leite verde e amarelo, só produzidos aqui no Brasil. E hoje, vocês sabem, a FAO, que é o Organismo Internacional da Agricultura, criou o Dia Mundial do Leite. O Brasil é o quarto produtor do mundo e Minas o primeiro produtor do Brasil. Quero agora desafiar meu grande amigo Tobias Ferraz, um dos repórteres que cuida do agro brasileiro, que mais conhece o Brasil. Tobias, está aí com você a bola agora do desafio do leite.